Música Música Dei de tudo o que guardava, dei de todo o meu amor, dei de todo o meu beijo, adorei-te com o que foi. Música 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 Tenta meus papos novamente pra que eu possa conservar Dá-me todo o que eu tenho, dá-me todo o meu amor Dá-me todo o que eu tenho, dá-me todo o que eu tenho